11 horas e 17 minutos, a gente já tá de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade. Marcelo Asmar, você queria logo acabar a semana, né? Tá todo mundo comentando aqui. Pessoa, é uma tristeza, gente. Como é que a pessoa confunde quarta com quinta-feira? Hoje é quarta-feira! Ainda faltam dois dias pra acabar a semana, ainda bem, porque eu adoro fazer o programa, eu quero que hoje seja quarta. Não quero que seja quinta! Por um minuto eu também pensei, sabe, diretor? Ainda faltam dois dias pra quinta! É, não, pra acabar o programa. Hoje é quarta-feira. Pra acabar a semana. Olha só, gente, vamos mandar um beijo aqui especial pro Miguel Lima, de 11 anos. Amaral, é o seguinte, sabe quando você sai aí pra fazer as matérias, quando a gente sai pra ir pra passear, pra almoçar? A gente sempre encontra o pessoal que assiste o programa e sempre faz questão de dar esse retorno e mandar beijo pra vocês que estão aí do outro lado. O José, com o Juscelio Paiva, com a nossa equipe de reportagem, não é diferente. E o Juscelio foi sair hoje pra fazer matéria e também encontrou com o Miguel Lima, de 11 anos, que mora na Compensa e diz que não perde um dia de programa da comunidade. Miguelzinho, um grande beijo pra você e pra toda a sua família e muito obrigada pela audiência, viu? Beijinho! Amaral! Olha aí pro Miguel aí, que é fã do programa da comunidade, pra família dele, pra toda criançada que tá interessada em fazer alguma coisa nesse período de férias, a gente tem imagens ao vivo da colônia de férias que é realizada lá no Teatro Osina Chaminé, ali na área da Manaus Moderna, no centro da capital. São imagens ao vivo que mostram toda a programação de férias, uma programação vasta e cultural para a criançada que tá meio desanimada, tá meio capinha em casa, só assistindo TV, tá na hora de interagir com a realidade. E é isso que acontece nessa colônia de férias, muito bem ambientada na nossa regionalidade para a criançada, para os pais interessados. É tudo de graça, daqui a pouco nós vamos trazer informações ao vivo de lá com o nosso repórter comunidade. Por enquanto a gente vai trazer detalhes de uma denúncia que foi recebida pela equipe do programa da comunidade, que mais uma vez vem do Valparaíso, na Zona Leste de Manaus. Os moradores estão muito insatisfeitos com essa situação aqui, olha. Ruas completamente esburacadas, infraestrutura precária, bueiros entupidos, uma série de problemas que tendem a se agravar nesse período. São problemas inúmeros que nós vamos mostrar nesta reportagem, mas principalmente cobrar das autoridades uma providência. Quando a gente fala providência, não é só dar uma resposta em forma de nota, mas é principalmente levar a essas famílias o serviço desejado, o serviço esperado, aquilo que é necessário para melhorar a condição de vida de toda essa população que vive ali na Zona Leste. Hoje, em específico, a denúncia vem do Valparaíso. Reportagem no ar. Na entrada da rua, o lixo dá as boas-vindas. Sem asfalto, o que incomoda mesmo é a buraqueira. Os moradores jogaram entulhos para amenizar o problema com os buracos. Eu estou limpando o quintal da minha casa, porque eu não quero ir para um hospital com meu filho com zicavírus, ou com uma dengue, ou com um rotavírus, ou alguma coisa, entendeu? Eu estou limpando, eu estou fazendo a minha parte, que é da prefeitura que não faz a dela. Só vem aqui quando quer voto. Quando quer voto, abraça, pega a neném no colo e diz que vai ajudar. Então pronto, a gente está aqui reivindicando o nosso direito. Isso daqui é uma forma de protesto, esse lixo aqui na frente. É uma forma de protesto, eu quero saber a resposta, quando é que eles vão dar para tirar daqui. O mato também é presente, além de bueiro sem tampas, que representa perigo quando chove. Carros e motocicletas passam com dificuldades. O problema da buraqueira na rua perpétua já dura mais de três anos. Neste trecho, por exemplo, que foi coberto pelo lodo, os moradores estão até com medo de sair de casa. Até risco de a gente cair, não é? Numa idade que eu estou, meus ossos todos doídos, de repente eu atravesso aí, caio. Olha, eu tenho uma filha pequenininha, né? Eu tenho que todo tempo estar com a porta fechada, porque se ela cair aqui, olha um monte de buraco, né? Aí fica perigoso, muitas das vezes minha esposa tem moto, às vezes a gente vai sair... A gente tem que, ó, fazer esse... Assim, a gente tem que ser bom mesmo para passar por esse monte de buraco, né? Os moradores reclamam do abandono e esperam que o pedido, feito várias vezes aos órgãos competentes, desta vez seja atendido. Você ter seu carro, ter sua moto, você não pode nem andar. Com tanta lama, buraqueira, tudo no meio da rua, velho. Ele está andando, certo? Chama bastante atenção aqui que no início da reportagem a gente tem uma moradora cheia da razão, reclamando da prefeitura, da ausência dos serviços públicos, mas foi ela que colocou um monte de entulho no meio da rua. E agora está dizendo para a prefeitura ir lá tirar. E não é bem assim que funciona. Não é desse jeito que se tem razão. Aliás, o que ela diz, tenta encobrir um problema sério que se repete por toda a capital. E aqui a gente fala aquilo que é certo, viu? Preste bem atenção nisso. Morador não pode deliberadamente limpar o quintal de casa, tirar todo o entulho e jogar no meio da rua sem nenhum tipo de responsabilidade, sendo que tudo isso uma hora vai parar lá no bueiro, vai entupir tudo, vai trazer o mosquito da dengue, que é o transmissor também do zika vírus. E todo aquele medo que ela tem por conta do quintal sujo vai continuar, porque a frente da casa dela está suja e o pior, está prejudicando outras pessoas. Se não tem mutirão de limpeza, se não foi avisado para fazer a limpeza dos quintais e colocar o lixo na rua, não faça isso, porque você está complicando ainda mais uma situação que já não é fácil. Daí, não se ter razão para falar. Vai ter razão para cobrar se não faz a sua obrigação de cidadã? Isso é muito sério, viu? E infelizmente tem muita gente que tem a mesma avaliação. Aí, olha, está aqui. Volta essa imagem, Cristiano Loureiro. Cristiano já parou ali numa imagem? Volta lá, por favor, no ar mesmo. Olha só, o lixo está aqui na frente da casa. Aí o lixo foi posto na frente da casa, ele desvia automaticamente a água que está no meio fio. A água do meio fio vai para o meio da rua, que já está completamente esburacada. E aí, na área onde ainda tem um asfalto, vai formando aquele limo, aquele lodo por cima do asfalto. E aí fica todo mundo com medo de passar em cima do lodo. E com certeza, se passar, vai escorregar e vai cair. Porque ninguém aqui tem pé de ósga que prende na parede, que prende em todo lugar. Escorrega mesmo, cai. É um risco iminente para todo mundo. E principalmente para a idosa, que tem problemas ali nos ossos. E se tiver algum tipo de queda, certamente vai ter uma fratura e um problema ainda maior. Ou seja, não se pode ter essa conduta. O bairro já vem sofrendo pela ausência de infraestrutura. A gente vê pelas próprias imagens que os buracos são enormes. Não se tem pavimentação faz muito tempo. A água do meio fio está passando pelo meio da rua porque o meio fio está cheio de lixo que o próprio morador vai lá e coloca. Então, nesse momento, o morador não pode agravar essa situação. Cobrar das autoridades é também fazer a sua parte. Porque aí não se perde a razão da cobrança, Marcia Lasmar. Me chamou também muita atenção, é engraçado você mencionar isso. A gente vai aqui trabalhando e convivendo e vai vendo as coisas que chamam realmente a atenção dos dois. Me chamou a atenção realmente também esse trecho da Sonora em que a moradora se diz com toda a razão aí que é uma forma de protesto. Quando a gente protesta, a gente protesta exigindo um direito e protesta direito do cidadão de forma pacífica, humanitária e que não traga prejuízo a terceiros. Essas são algumas das características daquele processo justo, aquele processo limpo, aquele processo que é de direito de todos. Agora, fazer protesto trazendo aí esse prejuízo todo não está certo. Uma outra coisa também. Três anos, são três anos de buraqueira, três anos de trabalho, três anos que esses moradores precisam viver sem dignidade. Porque a dignidade não está só na educação, na saúde. A dignidade também está na infraestrutura. E se ter um local onde se mora e onde se viva, com organização, com o asfalto bem colocado, sem buraqueira, com os bueiros tampados, limpos e sem essa sujeirada toda. Claro que isso não dá direito de ninguém jogar o lixo na rua porque está com buraco. Vamos à resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nós mantivemos contato com a Secretaria e ela disse para a gente, respondeu a nossa demanda, e nos disse que já está fazendo trabalhos ali nas Redondezas, nos bairros do João Paulo e Jorge Teixeira, que em breve vão fazer o trabalho ali na Valparaíso e conhecem já a dificuldade da Rua Perpétua, inclusive de outras ruas ali do Valparaíso. Já vão providenciar aí o recapiamento, drenagem e tapa, buracos. E não diz a data, né? A gente quando faz essas matérias, quando vai lá conversar com o telespectador, quando o telespectador liga para a gente fazendo a denúncia, quando a gente busca aí junto ao órgão público um posicionamento, uma satisfação com relação àquela infraestrutura precária, a gente quer uma data, né? Quer um período, um projeto e não simplesmente que está na pasta e que está ali na agenda e não se sabe quando que vai se consertar. A gente espera que esse ano aí, como a gente já tem visto que é um ano atípico, um ano com poucas chuvas, portanto um ano de mais trabalho ainda da Seminf e uma oportunidade que a Secretaria tem de colocar em dia todos esses trabalhos de infraestrutura e recapiamento porque precisa estar sem chuva para poder trabalhar, né, Amaral? Exatamente. Agora a gente vai falar de um projeto de lei que é polêmico e que fala exatamente de assentos preferenciais em ônibus, no transporte público da capital. É uma lei que gerou polêmica exatamente porque cobra a responsabilidade de fiscalização. Toda vez que se fala de lei, é interessante a gente dizer que tem que se ter automaticamente o mecanismo fiscalizador porque senão não adianta ter milhões de leis se você não tem quem as fiscalize na prática. E é o caso, por exemplo, dessa lei que coloca todos os assentos dentro do coletivo como assentos preferenciais. Ou seja, tem grávida dentro do ônibus, ela pode requerer o direito de sentar. Tem idoso, ainda que o ônibus esteja completamente lotado, e os assentos hoje preferenciais também, ele pode requerer o direito de ir sentado ali em um daqueles assentos. É disso que trata a lei. A gente vai comentar já já, depois da reportagem, na tela. Vamos acompanhar. É sempre assim. Impede lá até aqui, lá dá compensa aqui. O velho aqui não anda sentado, não. Não está lotado, o pessoal não quer sair, para o cara entrar, fica no meio, o cara tem que dar o jeito, né? Eu pedi para abrir a porta de trás, ele não abriu, mandou eu entrar por aqui. Porque nós, velhos, é para nós entrar por trás, quando está cheio aqui. Idosos, deficientes, obesos, gestantes, têm dificuldades em conseguir um assento. É que os lugares destinados aos grupos preferenciais são poucos, e o pior, falta respeito da população. Todo mundo vai ficar idoso, né? Ninguém vai ficar jovem a vida toda, né? Tem que ter prioridade. Só que um projeto de lei, de autoria deste vereador, quer tornar preferencial todos os assentos dos ônibus do transporte público da capital. Ou seja, os usuários devem ceder qualquer lugar aos passageiros com prioridade. Prioridade não quer dizer que as pessoas não possam sentar. Podem. Lutou, tudo bem. Agora, apareceu uma mulher grávida, uma mulher criança no colo e ninguém levantou, o motorista pode obrigar uma pessoa a levantar. A proposta gera polêmica. A norma deixa brechas na aplicação da lei. Ela não prevê multa ou punição para quem descumprir a decisão. E ainda, segundo especialistas no assunto, fere o direito do consumidor, ou melhor, do usuário que pagou a passagem. A única punição será o constrangimento. E o juiz da causa, o motorista. Por exemplo, se algum passageiro estiver sentado e o idoso estiver em pé, o motorista tem o direito de parar o ônibus e pedir para a pessoa ceder o lugar. Mas, será que a lei daria certo? Essa liberdade, ela vai acabar gerando problemas. Porque, como é que o motorista vai escolher o que está mais nas primeiras fileiras ou o que está mais no final? O que está no corredor ou o que está mais próximo da janela? Já que essa lei não traz nenhuma sanção, eles esperam que agirem de acordo com a sua consciência. E, caso queiram continuar sentados no local, o motorista não terá nenhum poder de, de fato, interferir. E os usuários em geral do transporte coletivo? Será que vão se sentir constrangidos em ceder o lugar? A gente, quem é mais novo, pode ficar em pé e dar para o seu mais velho sentar, com certeza. Porque é o direito dele, né? Direito do idoso, né? Já os motoristas, que vão atuar como fiscais da nova lei, têm opiniões diferentes sobre o tema. Idoso, sai pela porta dianteira e sai pela porta dianteira. Entrar e sair pela porta dianteira. Aqueles entram por trás. Aqui fica muito cheio, aqui na frente. Polêmica ou não, a proposta já foi aprovada por todos os vereadores e aguarda a sanção do prefeito de Manaus, Arthur Neto. É uma lei que não vai criar problema. Ela é eminentemente educativa. Nós estamos educando por lei o que deveria ser educado na escola ou em casa. Essa lei poderia também ser chamada de lei do resgate. Porque 30, 40 anos atrás não precisava de lei para se saber que uma pessoa idosa tem preferência. Para se saber que uma mulher grávida tem automaticamente a preferência. Pessoas com algum tipo de deficiência precisam ter essa preferência. E é uma questão de educação que infelizmente não está dentro do ônibus. Quem está dentro do ônibus não respeita a prova disso. Foram os inúmeros idosos que apareceram na reportagem relatando falta de educação e preparo. Tanto dos passageiros quanto do motorista e da equipe que está dentro do ônibus. Mas isso é muito sério. Quando a gente precisa criar mecanismos, quando a gente vê a necessidade de criar leis para disciplinar e resgatar aquilo que a gente chama de educação e boa convivência, a gente precisa reavaliar a postura como sociedade. Porque é um absurdo entrar em um ônibus uma pessoa idosa e aquele ônibus lotado e ninguém ali ceder o lugar para uma pessoa cansada, para uma pessoa que tem uma limitação física, seja ela por conta de uma deficiência ou pela própria idade. É absurdo. Agora, o que a gente não pode fazer dessa lei quando a chama de polêmica é o jogo que está sendo feito por pessoas que não perdem a oportunidade de aparecer. A lei é polêmica, porque fere o direito do consumidor. Quem é que vai fazer? Quem é que vai... Rapaz, a questão é muito simples. Dentro do ônibus, dentro do coletivo, e não é de hoje, ninguém está inventando isso hoje, quem manda é o motorista. É ele. Sempre foi assim, vai ser assim sempre. Tanto é que quando tem um assalto dentro do coletivo, automaticamente o motorista é quem leva o ônibus para o distrito integrado de polícia. Se fosse diferente, ele ficava parado ali, aguardando uma viatura. É desse jeito que funciona e funciona assim para uma série de outras obrigações que competem a figura do motorista. Agora, o que a gente, infelizmente, tem que falar aqui é do desrespeito. E essa figura, nesse momento, o motorista vai ter, sim, que ser o mediador. E no momento em que ele vai mediar um conflito dentro do ônibus, assim como faz todos os dias, para uma série de outros conflitos que acontecem dentro de ônibus do transporte coletivo de Manaus, ele vai fazer para esse. E para eleger qual é o lugar, não precisa fazer uma conta matemática ou gerar uma equação exata de qual assento vai ser o preferencial naquele momento. O idoso chegou, entrou no ônibus, o ônibus está lotado, ele segurou ali, já sabe que o assento preferencial é aquele que está perto dele. Ou você vai querer que o idoso pegue o assento que está lá no fim do ônibus lotado. Isso é bom senso. Se tivesse bom senso, aliás, não precisava ter lei seca para disciplinar motorista que sabe que não pode beber e dirigir. Se tivesse bom senso, a gente não precisava nem de sinal de trânsito. Mas, infelizmente, à medida em que a sociedade cresce, diminui também o bom senso. E doses de bom senso são fundamentais para que a gente viva bem em sociedade. 11 horas e 34 minutos, o Samara Augusto disse tudo. Eu acho que é isso mesmo, acho que essa lei vem para normatizar a moralidade e a educação doméstica, coisa que a gente tinha que aprender em casa. E só mais uma observaçãozinha que eu tenho aqui para tentar complementar, para tentar ajudar aqui. A lei pode não ser obrigatória, mas qualquer conflito que se decorra da exigência do motorista, aí a polícia pode atuar e pode resolver. Qualquer conflito, desrespeitou, disse não vou levantar, causou qualquer tipo de polêmica e tudo, aí eu acho que pode pedir ajuda. Então, é melhor a gente colaborar com a moralidade, com a educação, porque quando a gente não aprende em casa, a gente aprende na rua. 11 horas e 35 minutos, vamos lá falar de colônia de férias. Ontem, nós trouxemos aí, muito legal ali, como é que está sendo a colônia de férias que a prefeitura estava lançando ali, jogando para os autistas, para as pessoas com deficiências. E hoje, o Fred Rocha vai continuar falando de colônia de férias. Dessa vez, ele vai falar lá do centro da cidade, ele está lá no Teatro Chaminé, na Manaus Moderna, e vai trazer para a gente aí informações de como é que está sendo essa colônia de férias para essa criançada aproveitar aí as férias com brincadeira. Muito bem, Márcia Lasmar, você que acompanha o programa agora, você sabe, mês de janeiro é mês de colônia de férias, isso mesmo, porque a criançada está em casa, ociosa, e o que os pais fazem? Trazem para cá. As crianças brincando da famosa brincadeira Dança das Cadeiras. Hoje pela manhã, pelo menos, 50 crianças estiveram por aqui, algumas ainda estão aproveitando a colônia de férias. E para você que está em casa, eu sei, já está curioso, quer trazer o seu filho para brincar aqui também. Lembrando, é gratuito. Isso aqui é um evento promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, mas quem vai conversar conosco mais sobre essa colônia de férias, as atividades que estão sendo desenvolvidas aqui, é a Márcia Lopes. Márcia, muito bom dia para você. São brincadeiras tradicionais também, brincadeiras que fazem com que os alunos, eles aprendam histórias da cultura. Explica para a gente. Olá, bom dia a todos. É uma realização do governo do Estado através da Secretaria de Cultura, colônia de férias de 2016, aqui na Usina Chaminé. O principal objetivo é fazer com que a gente resgate brincadeiras tradicionais, pula-corda, dança das cadeiras, estátuas, brincadeiras que hoje em dia as crianças algumas nem conhecem, e além da gente estar mostrando a cultura indígena, o branco, o negro, o índio, a gente fala sobre as lendas amazônicas do Boto, da Iara, e eles têm uma oportunidade de estar conhecendo as exposições também, nós temos as exposições de sentidos da Amazônia, além de todas as brincadeiras. Muito obrigado pelas informações. Olha só, esse painel aqui é do Makunaíma, um personagem indígena que nasceu do eclipse do sol e da lua, e aí, na historinha, ele tem a missão de apanhar os frutos e dar para os índios macuxi. A gente vai chegar até aqui porque as crianças estão brincando, elas já aprenderam toda a historinha agora, chegou a hora que eles tanto esperam. O Tiago, Tiago, o que você mais gosta de brincar aqui? Bom dia. A brincadeira de colher a fruta. Por quê? Porque, além de ser uma brincadeira bem legal, mostra como os indígenas colhiam as frutas. E depois distribuído para os índios macuxi, né? É. Só o Tiago aprendeu direitinho, hein? Vai chegar em casa com a historinha completa e ainda se divertiu. Você quer saber qual o horário que funciona aqui? Das nove da manhã às onze horas, e de tarde, das uma hora até às quatro horas. Funciona de terça a sexta e aos sábados, de nove a uma hora da tarde. Ali, ó, tem um outro, né, mural que foi aqui construído pelos organizadores, que mostra a vida do indígena. Por isso você está vendo aí a pesca. Ou seja, né, você pode trazer seu filho para cá, tem muita diversão. Então, é isso, Márcia e Amaral. Vocês, né, Amaral Augusto, eu sei que tem filho, tem filha, pode trazer para cá, viu, Amaral? Vai se divertir bastante. Eu volto com você ao estúdio. Volta comigo aqui. Obrigada, Fred Rocha. E olha só, gente, eu tenho afilhado. O pessoal fica com a maior polêmica comigo aí, porque só o Amaral que tem filho e tudo, eu tenho afilhado. Meus afilhados também podem ir lá brincar. Está aí a dica dada para os pais que estão em casa. E agora as crianças não vão ficar o tempo todo vendo televisão, jogando videogame, vendo filme. Não, 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 nada disso, viu? Pode ir para lá e se divertir muito, fazer coisas que nós fazíamos quando éramos criança e que hoje não dá mais para fazer, que a gente vive em prédio, vive em local que não tem nenhuma árvore lá para colher e pegar. Eu peguei muita manga no meu quintal desse jeito, só que eu usava latinha de leitininho, não era saquinho assim não, viu? Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri